Minha prospecção de clientes outbound não funciona e eu não estou conseguindo gerar o volume de oportunidade necessária para justificar o meu investimento numa operação de prospecção, numa operação SDR. O que eu faço, Thiago? Então, o vídeo de hoje é para você que está tentando prospectar e não está conseguindo. O que acontece? Prospecção outbound é uma coisa complexa, não é simples. Não adianta você achar que se você nunca fez, você vai começar a fazer e vai funcionar da noite para o dia. Cara, lembra de quando você começou a andar de bicicleta, quando você começou a dirigir um carro, você começou rapidamente já a saber dominar tudo, a saber fazer. Não, a prospecção é a mesma coisa. O que é mais caro dentro disso tudo? A tua curva de aprendizado. Porque, é claro, você começa fazendo um pouco pior, aí você melhora, aí você melhora, até que chega um momento que você está no estado da arte. Então, você tem que ter, primeiro de tudo, a paciência e a consciência disso. Agora é o seguinte, Thiago, já estou tentando há mó tempão e não funciona, não é produtivo, eu estou quase desistindo, vou botar meu dinheiro todo no Google e parar com esse negócio. Calma. Então, existem basicamente quatro motivos que vão fazer uma prospecção outbound não funcionar. E se você está tendo um problema, pode ser que você tenha uns quatro ou que você esteja passando por um desses problemas. O primeiro deles é você ter uma atuação generalista. O que acontece? Cara, se você pegar qualquer referência de quem montou a operação, eu vivenciei isso nas minhas empresas, para uma operação outbound funcionar, você tem que ter uma atuação verticalizada, uma atuação inchada. Mesmo que você venda para todo mundo, você tem que criar uma operação focada em cada uma das verticais, em cada um desses segmentos. O hipercrescimento, ele fala muito que é muito melhor você ser um peixe grande em um aquário pequeno do que você ser mais um peixinho em um aquário gigantesco. Então, assim, acha aonde você joga melhor, acha onde o seu produto se destaca, onde o seu serviço se torna referência e vira referência naquele nicho. Cara, é o quê? Empresa de serviço? É na indústria? Cara, foca. Toda vez que você foca, você tem mais força. Então, essa é a primeira. A segunda coisa é tentar vender cedo demais. Mas, cara, prospecção, SDR, o objetivo dele não é fechar uma venda. É claro, ele é fundamental para que a venda aconteça e ele vai contribuir muito com o seu executivo de conta para fazer com que essa venda aconteça. Mas, nesse momento, o principal objetivo dele é criar curiosidade. Então, dentro de uma prospecção, você vai jogar ali uma pitada de antecipação, de falar, olha, ajudei tal empresa a fazer isso, sempre focando no benefício e na maior dor. Por isso que você precisa estar nichado, que você conhece. Onde que dói mais naquele segmento? Ah, em serviços, eu sei que eles têm uma dificuldade muito grande em controlar despesas e reembolso. Então, é nesse ponto que eu vou. Ah, em startups, eu sei que o negócio é muito caótico, os caras não têm processo. É nessa dor que eu vou. Então, assim, não foca em vender, e sim foca em despertar o interesse, despertar a curiosidade e a percepção de que existe um problema na outra ponta. Cara, terceiro cenário que faz com que uma prospecção o outbound não funcione. Processo. Não é de primeira que você vai conseguir falar com o lead. Todas as pessoas. Pensa assim, para falar contigo agora, não é difícil? Você não quer extremamente ocupado, que não para? Então, cara, o teu prospect funciona da mesma maneira. Então, existe uma coisa chamada o fluxo de cadência, que é você organizar quantas tentativas, de que maneira você vai, qual ferramenta. Você vai pelo LinkedIn, você vai pelo telefone, você vai pelo e-mail, você vai cercar o cara por todos os lados. É fundamental ter um bom processo de prospecção. É claro, ferramenta é fundamental e a ferramenta vai te ajudar muito a tornar isso produtivo. Como a prospecção outbound, ela tende a ter uma taxa de conversão mais baixa, é fundamental que você tenha ferramentas que te permitam escalar essa operação. Seja para conseguir informação do teu usuário, seja para disparar mais e-mails, ser mais produtivo, seja para fazer ligação e guardar esse histórico. E outra, o SDR tem que conseguir abrir algum sistema, alguma planilha, alguma coisa, onde ele mostra quem são as oportunidades que ele está trabalhando, qual é o próximo passo, quem que respondeu, quem que não respondeu, e aí até passar para a venda. Último ponto que vai fazer com que há uma operação outbound não funciona e você tem que prestar muita atenção nisso, é o alinhamento entre prospecção e vendas. Cara, esses dois são parceiros, eles precisam trabalhar juntos o tempo inteiro. Então, assim, SDR marcou uma boa reunião, passou para o executivo de vendas, o executivo gostou, meu irmão, o executivo tem que ir lá apertar a mão, falar, cara, essa oportunidade é boa, trazer mais cara parecido com esse. E a mesma coisa, se você fizer uma oportunidade ruim, dá o feedback. Os dois têm que estar focados em trazer resultado. E não vai funcionar se um não retroalimentar o outro, se um não der feedback do que funcionou, do que não funcionou. Então, é fundamental que essas coisas funcionem. Então, eu criei uma metodologia chamada Sales Model Canvas, que é uma folha que te ajuda a estruturar o teu processo. Tudo isso que eu falei, quando você cria um processo, é resolvido. Se você está tendo algum desses problemas, estou deixando um template aqui, você pode baixar, pode usar à vontade, usa o Canvas e tal. Tem mais vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Conteúdo foi útil. Cara, está no LinkedIn? Marca um amigo aqui embaixo, mostra para ele que dá para prospectar da maneira correta. Tem alguém precisando vender mais e gerar mais leads? Manda esse vídeo para essa pessoa, tenho certeza que vai ser útil. Ficou com alguma dúvida? Deixa seu comentário, vou adorar discutir contigo. Vem comigo.